A versão da foca, meu filho Hoje eu tô ouvindo para nada Me doido, hoje eu vou ouvir o seu E aí, doidão, meu parceiro Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Hoje a gente vai falar desse cabinho aqui chamado Vinícius Figueiredo Meu parceiro, o cara Não vou falar nada Eu só vou dizer o que Dali play, meu filho Não quero nem falar mais nada Eu só quero assistir esse cara que tá embaçado Vão assistir um pedacinho, eu vou ficar calado Dá-lhe play, meu filho É a música É a música É Caramba, como é o nome dessa música, doido Caramba, daquele ministério, doido Ali me barulhando, doido Como é Eu conheço o famoso, velho, é um vingado Qual é o nome, meu Deus Tem André Valadão, Ana Paula Valadão, doido Como é, dentro do trono, essa música é dentro do trono, né A versão da folha, meu filho Hoje eu sou livre para a maraca E doido, o bom filho do seu A versão da pintura é coisa Só você me assina, meu filho Que traição da pintura, meu parceiro Não sei se vocês estão escutando o grave Mas bota esse fonezinho aí que vocês vão se ligar Mata Da caramba É pressão, meu filho Vamos no timbal O cara tá cantando, hein Parece a voz Será que é o Mauro, velho? Parece que é a voz do Mauro, né Ele Caramba, o cara toca aí Deve ser massa, ué Hoje eu domino O pecado não pode mais dominar Ai, olha o fôlego Para tocar essa música, meu filho Pera aí, meu filho Ficou um louco Que inventou essa versão aí, maluco Tadinha, onde tá com a minha cara, doido? Não entendo mais nada aqui O que tá acontecendo, meu filho Eu tô vendo isso mesmo, meu parceiro Tá de sacanagem com a minha cara, né E aí, num show Fizeram isso num show Eu tô vendo isso num show Não entendo mais nada aqui Tá de onda, velho Sapateira Parece o arranjo do Alfinha G3, olha o que parece Alfinha G3 não, doido, cabeluga Parece, parece, doido Chine meio que um stackzão ali, né, bem espalhadozão Pera aí, meu filho Pera aí, quer me assaltar logo, quer levar as cuecas, as camisas, quer levar tudo aqui, quer? Só falta isso, meu parceiro Ela já se abre, não se abra não, meu filho Deixou assim mesmo, pedestral, tabacudo, deixa o cara Por isso Ah, não, doido, tá? Caramba, meu filho Estão acreditando tanto, os caras fizeram o negócio deles com essa música, meu aluno Da versão da bexiga, doido Cara, eu só queria estar nesse choque pulando, ó Caramba, doido Caramba, doido Caramba, doido Meu parceiro Meu parceiro, vou falar mais o que, me diga Filho, o cara bagaçou tudo, meu parceiro Você tá doido, é? Não, eu tô com medo até de rajar outro vídeo Eu acho melhor a gente encerrar por aqui O que é que vocês acham, meu parceiro? O cara sai metendo um gospel chopp, meteu um pedal duplo O cara bagaçou, foi tudo Que versão é essa? Dessa música do Diante do Trono Eu nunca tinha escutado uma versão como essa aqui Um dance misturado com o ditilup Misturado com um monte de coisa Que os caras fez uma saladaça aqui, meu filho Vocês querem que eu pare ou quer que eu vá pro outro vídeo? Eu sei, eu sei, eu sei Vocês querem outro vídeo Vocês não querem que o vídeo acaba agora? Vocês querem que o vídeo acaba agora? Não querem Então se não querem, meu parceiro Fica aqui mais um pouquinho Que eu vou puxar o outro vídeo Mas calma Antes de eu puxar o outro vídeo Eu quero saber se você já garantiu a sua vaga No meu material de aulas Que está com 80% de desconto Não? Ainda não? Ah, meu filho Você está perdendo a sua oportunidade Sabe quanto é que está custando o meu material? Menos de R$17,00 por mês Já pensou em ter aula comigo pagando menos de R$17,00 por mês? Eu tenho essas frasezinhas Gosto do Chopps, pedal duplo, essas paradas Tudo está dentro desse material Só as minhas melhores aulas Dentro desse material E eu ainda vou te dar de bônus Variações de forró Dicas Atualização De 2021 O acesso desse material Vitalício Está perdendo tempo Clica no link Garante tua vaga Que eu vou puxar o outro vídeo aqui Vamos comigo Certo Vamos lá Outro vídeo na telinha Vamos dar aquela velha respirada Porque eu sei que tem cabinha aqui Que já clicou no link Para ter aula comigo lá Vamos analisar esse outro vídeo dele aqui Que é se o primeiro Estar naquela cipoada Imagine esse agora Meu filho Dá-lhe play Meu parceiro Dá-lhe play Meu filho Dá-lhe play Já vem cipoada Já vem cipoada Já vem cipoada Já estou seguindo Já estou com medo Já Do Fernandinho Donde Caraca Ele é a batera Do Fernandinho Ah não Donde Está de satanagem Meu irmão Cara Eu sou muito fã Do Fernandinho Você é doido Esse marquinha Está fazendo Aqui Tem moleque Na frente Da batera Dois Ele está fazendo O que é lindo Está tocando Alguma Para que só Alguma coisa Ali Que música é essa Caramba Toda Essa música É muito Top Meu aluno Pimento Solta Forte Uuuuuh É Foda O cara Nem sabe De nada Caramba Eu até pensei Tocar essa música E se ria Tu acredita Caraca Bicho Fala Segue Eu não Me 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 Los De Ver Me Pero Não Me Nem Amor Em To Amor Grão Então Eu acho que eu ficava que nem esse moleque que tá aí na frente doido, tá? Eita, tá caindo tudo aqui, calma. É, nossa, força. Caramba, doido. Eu já fui pro chão do Fernando e eu não vi não o Vini Sigueiredo tocando não. Eu não vi, 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 eu não vi. Eita. Calma, caixa, eu não dei o cara na mão não, tá doido, né? Eu não vi, 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 eu não vi. Caramba, chegamos a repetição de leitamento hoje, eu só aqui na galera, no meio da galera de pulando, eu queria saber de nada, caramba, que massa, velho, essa alegria não vai mais sair, esse menino na frente dele aí, tá fazendo o que, hein, velho, que você não entendeu o que ele tá fazendo, tá só batendo fora de ritmo ali, você não entendeu nada, velho, ó, não tá mesmo em time, né, esse menino aí na frente, deve tá botando nada não, você sabe o que, esse menino é o que, perco o soninho, já é na banda, será? Será que esse menino é o filho do Fernandinho, parece, parece não, sei lá, né, de fiel, não, sei lá, vai vir doideira aí, vai vir bagaceira, vai vir bagaceira, vai vir bagaceira, É noite que massa, velho, dai que caramba, é muito bom A alegria ensinou É a nossa força Ah não, já? Isso aí é novo, isso aí eu não conhecia não Puxa, é outra versão doido Bem bom, bem bom A esteira tá deixando o cara na mão, velho É horrível quando acontece isso, velho Eu passava sempre com a fita, velho Ó, tá vendo? Saiu a esteira de novo, velho Puxa Caramba, velho E não para não Ah, mano Sacanagem, velho Eu achei que a música ia Cara, que massa, bicho Massa, massa Nem precisa dizer que eu sou fã, né, meu parceiro Não precisa Já foi uns dois shows Acho que o Fernandinho esteve aqui na minha cidade Cara, que tempo massa, velho Eu ficava no meio da galera pulando Não queria saber de nada, não, meu filho Eu queria saber de nada Só queria saber de estar ali pulando Velho, Fernandinho é muito massa, velho Eu gosto pra caramba Dó quem doer Fala quem quiser Eu sou fã Não vou fazer nada Fã, já sabe, né, meu filho Espero que vocês tenham gostado Vinícius Figueiredo aqui na telinha do canal Não esqueçam de dizer o que você achou dele tocando Gostou do primeiro vídeo Gostou do segundo Tem outro batera Que você quer que eu traga aqui no canal Deixa aqui nos comentários também, meu parceiro E é isso, cara Se você quer abençoar a minha vida Compartilha, cara Pra pelo menos um amigo ou dois ali Cara, olha esse vídeo aqui Olha esse batera aqui Tamo junto Vai me ajudar pra caramba E é isso É nóis Falou Alegria do Senhor Caramba, doido Já foi só gravar essa música? Caramba, não deu certo não Eu me mostrei, né, doido Tô doido Acho que eu vou gravar essa música também Vou gravar É, vou gravar Vou gravar, vou gravar Falou E aí O que é isso?